Olá, eu sou o Gabriel Melo e hoje eu vou te mostrar mais detalhes de acabamento dessa casa aqui no Condomínio Real Parque Arujá. Essa casa já foi vendida, mas a intenção do vídeo é te mostrar como a construtora entrega os seus imóveis. A gente tem outros imóveis em construção da mesma construtora e eles têm um grande diferencial que é a facilidade de pagamento. Então, eles podem estudar uma permuta do seu apartamento, da sua casa, como parte de pagamento e também parcelam um saldo direto com a construtora, sem intermédio de bancos. E aqui eu vou te mostrar em detalhes como a construtora entrega os seus imóveis. Questão de qualidade dos acabamentos, instalações, parte hidráulica. Então acompanha aqui mais detalhes sobre esse imóvel e no final do vídeo eu vou te explicar em detalhes as condições de pagamento dos imóveis dessa construtora. Entrando aqui pelo acesso social, a gente tem os patamares aqui com o Fugê. Um acabamento muito bonito, qualidade muito boa. Porta de alumínio, uma porta bem imponente aqui, grande, com puxador de inox. No interior aqui da casa, o piso é porcelanato branco calacata. É um porcelanato muito bonito, com um acabamento acetinado. Aqui na frente, uma janela grande, que dá bastante iluminação aqui para o ambiente. Então a gente tem uma sala bem ampla aqui na frente. Uma sala de dois ambientes, né? Espaço integrado. A escada com acabamento em granito preto. E guarda-corpo em inox e vidro. Ficou muito bonito esse acabamento. Toda a paginação do gesso já pronto com iluminação. Aqui a gente tem um lavabo. Lavabo também com revestimento 3D nas paredes. Lavatório em mármore de travertina. Um espaço muito bom aqui do lavabo. Ficou bem privativo o acesso. O espaço da cozinha. Também com dois ambientes. Aqui tem sala de jantar. Balcão, ilha. E a cozinha no fundo. Os ambientes aqui integrados. Reparem na qualidade desse revestimento 3D aqui na parede. Ficou muito bonito. Toda a bancada da pia em granito preto. Torneiras de monocomando. Aqui no condomínio a instalação do gás é direto da rua. Você não precisa ficar comprando cotijão, trocando a instalação. E a planta dessa casa foi projetada para valorizar essa vista que a gente tem aqui em todos os ambientes. Então a gente tem no pavimento inferior a área da piscina, a área gourmet, que também valoriza essa vista. E a suíte principal também com a janela de frente para a mata. Essa mata é uma mata preservada do condomínio. E todas as obras dessa construtora tem esse aspecto de terreno valorizado. Valorizando vista. Valorizando o conforto dos moradores. Olha o tamanho da sala e da cozinha aqui integrados. Espaço muito bom. O gesso com as paginações de ambiente. Então separado aqui no gesso para fazer a sala de jantar e a cozinha. Balcão de granito preto. Também ficou muito bonito o acabamento. E agora vamos lá para os quartos para conhecer as quatro suítes dessa casa. Subindo aqui no pavimento superior. A construtora deixa já previsto um ponto de iluminação ali para colocar um lustre, uma iluminação direcionada na escada. Fica muito bonito. Aqui em cima a gente tem quatro suítes. O piso é piso laminado. As quatro suítes tem um bom tamanho. Todas com o pé direito em volta de 2,70. Acabado já com gesso. Os banheiros. Todos com torneira monocomando também. Uma qualidade muito boa, muito bonito o material. Todos os banheiros com nicho. Os misturadores aqui da ducha também inox. Então aqui em cima essa planta são quatro suítes. Essas duas suítes do meio têm o mesmo tamanho. A construtora também entrega infra de ar-condicionado em todos os quartos, sala e cozinha. Todos os banheiros seguem o mesmo padrão de acabamento. E agora entramos na suíte principal. A suíte tem o espaço aqui do quarto. Esse espaço do closet. E o banheiro. Banheiro com cuba dupla. Também com as torneiras inox. Do mesmo padrão de acabamento. Uma banheira grande, bem espaçosa. Espaço do box aqui com nicho também. Ducha dupla aqui no espaço do box. O revestimento das paredes até o teto. Em todos os banheiros. Em todas as paredes também. Com o mesmo padrão de acabamento dos outros banheiros. O espaço do closet aqui ficou bem espaçoso. Só está sem iluminação aqui. Mas dá para entender um pouco do tamanho do closet aqui pelo vídeo. E agora a área do quarto. Tem essa vista que é praticamente um quadro natural que todo dia se modifica. Olha que linda vista. Hoje o dia está muito bonito. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal. Enquanto a casa estava em obra. Estava um dia bem chuvoso. E olha a diferença. Do dia bonito. A vista que tem aqui do quarto. E agora vamos lá para baixo para conhecer a área gourmet da casa. O terreno aqui é em declive. E a construtora aproveitou esse declive do terreno. Para deixar a casa no pavimento térreo. A área da sala, cozinha. Pavimento térreo. E aqui embaixo a garagem e a área gourmet. Só ainda está terminando aqui o acabamento da rampa. Mas olha o tamanho do espaço aqui da área da garagem. Aqui a gente tem ainda um depósito. Rala, carrinho de bebê, brinquedo das crianças. Tudo que fica bagunça na casa você pode guardar aqui. Toda a área de serviço também foi projetada para ficar aqui embaixo. A gente tem ainda um banheiro social. Um banheiro aqui que atende a piscina. Um banheiro completo, com ducha. E a área gourmet que ficou um espetáculo à parte com essa vista. A área gourmet com piscina. A piscina do tamanho bem confortável também. Um espaço legal aqui de quintal. E essa vista privativa permanente para a mata. Não vai ter construção na sua frente. Você tem mais privacidade aqui na utilização da piscina. E da sua área gourmet. Olha o tamanho desse espaço coberto. Consegue colocar tranquilamente uma mesa aqui para oito pessoas. Utilizar o espaço aqui da área gourmet. E a piscina também ficou com um tamanho bem legal. Uma sobra de terreno aqui ao redor. Projeto muito bem pensado, muito bem planejado para valorizar essa vista aqui do condomínio. Eu espero que você tenha gostado do padrão de acabamento que você viu nesse vídeo. É o padrão que a consultora entrega em todas as suas casas. Se você comprar a casa durante a obra, você ainda pode escolher alguns acabamentos. Fazer um acordo com a consultora para colocar um porcelanato diferente. Um revestimento diferente que seja do seu agrado. Mas o padrão de construção, o padrão de entrega da consultora é esse que vocês viram aqui no vídeo. Quanto às condições de pagamento, a consultora pode avaliar o seu apartamento, a sua casa. E pegar o seu imóvel como entrada e parcelar o restante direto com a consultora. O imóvel precisa estar quitado, não pode ter saldo com o banco. Ou você se compromete a quitar o imóvel para entregar para a consultora quitado. Caso você não tenha um imóvel para dar de permuta, a consultora pede em média 30% a 40% de entrada. E parcela o saldo direto com a consultora sem intermédio de banco. Esse parcelamento direto, a gente estuda caso a caso e faz um plano de pagamento que se encaixe nas suas condições. Então, se você quer conhecer as opções da consultora que a gente tem em construção aqui no condomínio, entre em contato comigo, vou deixar os telefones aqui na descrição e venha conhecer as opções disponíveis. Até mais!